Hoje eu trago Pedro Feitosa, o meu filho mais velho, estava faltando ele. Maravilha, pai. Obrigado pelo convite. E a gente vai cantar a música que eu fiz para a filha dele, Maria. A música se chama Caliandra em Flor. Vamos lá, Pedrão? Vamos nessa. Um, dois, três, quatro... Eu viajei com jardins e alamitas de rainhas e reis Pra te ver, ó linda duquesa Jasmineiro em flor Te ofereço meu amor Seu olhar ilumina Seu sorriso inspira Maria Nunca pensei que a ausência dos abraços fosse doer assim Te espero, doce, linda menina Caliandra em Flor Venha logo Por favor Vamos juntos brincar E correr e dançar Maria Se o mar é longo e feroz Vou velejar Se a distância insistir Nas lembranças vou viajar Se o tempo me impedir De te encontrar Nunca se esqueça de vir Em sonhos nos visitar Música Música Se o mar é longo e feroz Vou velejar Se a distância insistir Nas lembranças vou viajar Se o tempo me impedir De te encontrar Nunca se esqueça de vir Em sonhos nos visitar Valeu, Pedrão! Valeu, pai!